E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o Festival Cerejeiras ou Shower Blossom em Washington DC. No vídeo eu vou estar dando algumas dicas sobre transporte, sobre a rota que você deve seguir, ok? Então isso aqui é mais um pequeno aperitivo, só para mostrar como é que foi o evento, assim é bem legal, bem bacana. Então vou mostrar agora a parte do mapa, tá? Esse aqui é o... vocês podem ver, tem o memorial Thomas Jefferson, e aí vocês podem ver um lago, que é o Tidal Basin. Então você vai ter que contornar este lago a pé. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Então, deixa eu mostrar aqui a rota, deixa colocar aqui para o norte. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que vir de metrô, tá? Você desce na estação Smithsonian, que fica mais ou menos por aqui, você vai a pé, anda isso aqui, desce, né? Aí você vai aqui próximo ao monumento Washington, né? Você vai a pé, vai descendo, contorna o lago Tidal Basin, aí é o memorial Jefferson, você anda, aí tem o memorial do do Roosevelt, aí depois, você dá uma volta, mas geralmente eu aproveitei para ver o memorial do Lincoln, o espelho d'água, o memorial da segunda guerra, eu fui ver a casa branca, né? Fui lá visitar o Biden, e por aqui tem uma outra estação, aí você retorna. Só esse trajeto dá em torno de umas duas, três horas, mais ou menos, ok? Então, é... você faz esse trajeto que eu mostrei aí no mapa, que eu achei a melhor forma para se visitar este festival, ok? Então, antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui para vocês. A primeira coisa é você... tem que vir de metrô, gente, né? Uma coisa boa é que, geralmente, em algumas estações mais periféricos, eles sempre têm esses estacionamentos, que eles fazem com que as pessoas que trabalham em DC, em vez de ir com seus veículos, eles... em vez de congestionar, deixa o carro aqui e vai trabalhar de metrô, entendeu? Então, tipo, dia de semana, eles cobram esse preço que vocês estão vendo aí. Mas, no final de semana, no sábado, após as duas horas da tarde, no domingo, o dia inteiro, é grátis, gente. Então, você não paga nada. Então, você aproveita para deixar em uma dos estacionamentos próximos ao metrô. Aí, eu estou indo agora de metrô até Washington DC, aí vocês podem ver um pouco a paisagem. Então, aproveitem assim a paisagem. E agora eu vou estar falando sobre o Sherry Blossom, né? Que é um evento, assim, super legal que celebra a chegada da primavera, né? Com floração das cerejeiras. E ocorre durante a primavera, normalmente entre final de março e o início de abril, ok? Quando as cerejeiras estão em plena floração, né? Essa data, ele pode variar um pouco a cada ano, tá? E aqui, vocês podem ver, eu já desci na estação Smithsonian. Eu acho que eu publiquei também alguns shorts. Então, vocês podem dar uma olhada, que estava bem lotado a estação. Pessoas também aproveitam o dobingão, né? Para eles também lançarem pipa. Então, é uma coisa, assim, bem interessante. Ok? Então, vocês podem ver que eu estou próximo, né? Da estação Smithsonian. Também é legal. Estava bem lotado. Tinha muita gente. Aí eu vou estar contornando. Eu já estou agora próximo ao Monumento Washington. Eu vou contornar o Lago Tyrell Basin. O Lago Tyrell Basin é um dos lugares mais famosos, né? E visitados durante o Sherry Brossom em Washington DC. Que eu já vou mostrar para vocês. Olha como está tão lotado. Tinha muita gente. Muita gente. Então, aqui... Tanto é que, de carro, estava tendo um congestionamento enorme. Então, não venham de carro, gente. E para estacionar aqui em DC também. É muito caro. Então, a melhor coisa é deixar naqueles estacionamentos que eu falei. Economizar uma boa grana e você também evita estresse. De pegar trânsito, dessas coisas. Então, vocês podem ver aí o Monumento Washington de perto. Então, eu vou estar contornando o Lago Tyrell Basin. Que é um lago, assim, construído em 1930. É um lago artificial. E é alimentado pelas águas do Rio Potomac. E a extensão do lago, né? Que eu já vou mostrar para vocês. É de cerca de um quilômetro e meio. E oferece, assim, uma vista, assim, espetacular das flores de cerejeiro durante o festival. E milhares de pessoas visitam a capital dos Estados Unidos para conferir esse espetáculo natural. Incrível. Gente, posso falar, né? Que o visual é simplesmente maravilhoso. É fantástico. Então, aí, vocês podem ver esse lago que eu comentei com vocês. Lago Tyrell Basin. E pode aproveitar também para você andar de pedalinho. Mas é lógico que tem que pagar, né? O festival, ele conta com diversas atividades. Como show de músicas. Apresentação cultural. Desfiles. Até concurso de karaokê, né? E é muita diversão para todas as idades. Então, você pode levar toda a sua família. Mas é lógico que também o evento fica lotado, né? Tinha alguns pontos em que estavam simplesmente intransitáveis. De tanta gente que tinha. Mas depois você começa a ter as manhas e consegue achar algumas brechas, né? Aí lá, esquerda, eu achei estranho. Tem até um coelhinho da Páscoa, não sei o que é. Então, vocês podem ver assim as cerejeiras. Mas eu estou contornando aqui o lago. E estou indo próximo ao memorial do memorial Jefferson, do presidente Thomas Jefferson. Ok? O festival também, após o memorial Thomas Jefferson, tinha também, eu já vou estar mostrando para vocês. Tinha alguns food trucks, né? Que vendem lanches, alguns restaurantes em que vendem alguns pratos típicos. Então, você também vai estar servido muito bem de comidas assim, de comida de rua, né? No final, eu vou estar colocando para vocês também. Eu aproveitei para comer um dos cachorros, um cachorro-quente mais famoso de Washington DC, né? Onde foi até o presidente Obama comer, né? Então, eu aproveitei para ir lá. Mas posso falar que foi diferente o cachorro-quente daqui, mas sei lá, gente. Eu acho que não supera o cachorro-quente de São Paulo, ou de Osasco, né? Eu acho que o melhor cachorro-quente é do Brasil. Mas vamos lá, voltando. Aqui é o lago que eu comentei com vocês. Então, vocês podem ver assim, muitos estrangeiros. É bem... É bem famoso esse evento. E aqui nós estamos dentro do memorial Thomas Jefferson. Então, eu aproveitei assim para visitar. Se bem que o DC eu já visitei várias vezes, né? Mas já faz alguns anos. Quase acho que uns 10 anos que eu não visito a capital, né? Então, eu falei, ah, vamos aproveitar para revisitar novamente. Então, esse é o Jefferson Memorial. E aqui eu vou dar uns 180 graus, mais ou menos. Eu estou bem assim na frente do memorial Jefferson. Olha o tanto de gente que está, ó. Tinha muita gente. Acho que naquele canto é onde mais fica concentrado de gente. Mas depois, conforme você vai avançando, aí fica mais tranquilo de caminhar. Mas lá próximo ao memorial, e bem na entradinha do lago, que fica bem cheio, bem concentrado. Ok? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Mas o memorial, eu lembro daquele filme O Planeta dos Macacos, né? É bem icônico, né? Essa parte. Então, me lembra bastante. E vou estar mostrando o Espelho d'água, que eu achei bem estranho, porque estava bem seco. Não tinha tanta água, isso eu achei bem estranho, né? Então, o Espelho d'água também me faz lembrar bastante aquele filme do Forrest Gump, né? Esse também lembra vários filmes, assim, né? Aqui em DC. E também foi um dos lugares onde a gente também fez aquele discurso do Martin Luther King. Então, é um lugar assim bem simbólico, bem famoso. Mas pena que o Espelho d'água estava seco. Eu acho que também é positivo ou negativo, por quê? Positivo porque tem mais espaço para as pessoas caminharem. E também para andar de bike, né? Ou de patinete, de patins. Então, tem as vantagens e as desvantagens, ok? Aí vocês podem ver as pessoas brincando. E lá na frente, o Monumento Washington, né? O Pirulito. E daqui, eu aproveitei para visitar também o memorial, acho que, da Guerra da Coreia. E também o memorial da Segunda Guerra, que já vou mostrar para vocês. Já, já. E aí, já. E aí, já. Aqui vocês podem ver o espelho d'água assim de perto. Eu não sei porque eles deixaram assim tão seco, é uma das coisas que eu não entendi. Não sei se isso é proposital ou se tá em reforma, ok? Então vocês vão vendo como é que tá. As águas aqui do espelho d'água e eu já volto com vocês. Amém. 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 Aqui é um outro memorial, o Memorial da Segunda Guerra Mundial. Aqui eu também achei bem bonito Aproveitei assim pra gravar Então o tempo tava muito bom Pra visitar a gente Então Foi bom pra dar uma Relembrada em todos os pontos Turísticos de Washington DC Eu tava pensando em visitar o museu Do R.A.R. Space Museum Do Smithsonian Mas aqui Talvez eu grave Na próxima vez Já que vim pra descer assim Eu achei bem fácil Vim de metrô Deixei excepcionado Então talvez eu venha mais Vezes aqui na capital E logo já já Vamos visitar o O Biden Na Casa Branca E agora estamos aqui Aqui na frente Da Casa Branca Antigamente Dava pra Ficar bem na frente Da grade Então eu podia passar A câmera e tirar A foto um pouco melhor Da Casa Branca Mas agora não dá Agora você tem que ficar Um pouco afastado E tem um monte de agentes Do serviço secreto Então aqui eu nem Eu só ficava na câmera E nada mais E aqui nós estamos Aqui no Ben's Chili Bowl Que dizem que é o melhor Cachorro quente aqui De Washington Foi bom assim Pra conhecer mais ou menos O lugar Tanto é que foi Tinha até foto né Do Obama Então eu achei assim Bem legal Foi bem diferente O preço assim Um pouco acima da média Mas Foi legal Foi bom Foi bacana Sabor mais ou menos Talvez porque Eu já esteja acostumado Com o cachorro quente De São Paulo Que eu acho Mais delicioso Do que Esse aqui Mas foi bem diferente Eu recomendo assim Pra vocês darem uma visitada E aqui vocês podem ver A salsicha Meia defumada deles Então é um local assim Mais ponto turístico De DC E assim termina o passeio Eu já estou Saindo fora Daqui do estacionamento E conforme Eu comentei com vocês Foi totalmente Gratuito É lógico que metrô Você tinha que pagar Se eu não me engano Eu acho que foi 2 dólares Por viagem Ok Então é isso Eu espero que vocês gostem Do vídeo Deixe aquele like Ou deslike Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu